Oi, oi meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, só eu pra ter coragem de aparecer aqui com essa cara. Eu acho que são 6h40, 6h50 da manhã. Eu acabei de acordar, gente. Eu só escovei os dentes, lavei o rosto. Olha o meu estado, gente. Que vergonha. Mas é porque do nada eu resolvi pegar a câmera e começar a gravar pra vocês. Vou fazer um vlog de final de semana. Sexto, sábado, domingo. Um vlog meio aleatório. Vou pegar alguns momentos. Talvez amanhã a gente esteja indo lá pra casa da minha mãe de Maricá. Que é a casa que a gente vai passear de 15 em 15 dias. E é isso. Vou filmando alguns momentos pra vocês. Espero que vocês gostem. Peço que vocês já se inscrevam no canal. Deixem o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Vou deixar passando aqui embaixo também o meu Instagram. E o Instagram da loja, tá, gente? Sigam muito lá, por favor, pra me ajudar. E é isso. E olha quem tá aqui comigo já, ó. Ah, lembrando, gente. Hoje é sexta-feira, tá? Hoje é dia 28. 28 de maio. Aí eu vou filmar um pouquinho de hoje. De amanhã, sábado. E de domingo, tá? Ó o Gabriel aqui, ó. Fazendo pirraça. Fala oi. Filho. Acordou já 6 e 20 da manhã. Todo, todo. Aí já pediu pra lanchar. Botei ele ali com os biscoitinhos. Escovei meu dente. Só isso. E liguei aqui a câmera do celular pra filmar. Tudo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? E é isso. E vem comigo. Oi, gente. Voltei aqui, ó. Com uma sobrancelha pintada. E a outra... Não. Com uma sobrancelha pintada e a outra, não. É porque eu fui na rua, né? Resolvi algumas coisas. E aí eu ajeitei minha sobrancelha com sombra. Só que eu cheguei, acabei aqui deitando. E aí botei minha camisola de novo. Gente, deixa eu contar. Agora... Deixa eu ver a hora aqui. São 2h10... Não. 2h18. E de manhã, depois que vocês viram o Gabriel e tal, quando foi umas 10 horas, eu fui com ele no Detran. Eu acabei esquecendo de filmar. Eu podia ter filmado tudo pra vocês verem. Mas também pro vlog não ficar muito grande. Eu fui no Detran com ele. Que eu fui fazer o RG dele, né? Pra ele ter a identidade. Porque ficar saindo com certidão de nascimento é muito ruim. E aí eu já quis logo tirar a identidade dele. Aí depois do Detran, eu levei ele pra creche. Da creche, eu fui lá nos correios que eu tive que fazer uma entrega pra loja, né? De mercadoria da loja. Pela Shopee. Que eu também tenho uma loja online pela Shopee. E aí eu fui lá nos correios. Fiz entrega. Voltei. Aí acabei deitando aqui. Nem lavei o rosto, né? Tomei um banho. Mas não quis lavar o rosto. Porque como eu tinha passado sombra na sobrancelha. Um pouquinho de pó. Aí dá uma preguiça que tem que tirar com todos os cuidados. Aí eu falei. Ai não. Vou logo deitar. Descansar um pouquinho. Depois eu levanto e faço a limpeza no meu rosto. Mas enfim, gente. É isso. Meu marido foi lá no Guanabara. Comprar umas coisinhas pro Gabriel. Ele tá trabalhando. Mas aí ele passou pelo Guanabara. E tá tendo aquela promoção do Guanababe. Gente. É muito em conta as coisas. As fraldas estão muito baratas. Produtos de higiene da criança. Sabonete líquido. Tudo. Sabe? Fralda que é 50 reais. Nessa promoção do Guanababe. Sai por 30, 20 e pouco. Super em conta. Aí meu marido foi comprar algumas coisinhas. Assim que ele chegar. Aí eu vou filmar pra vocês. Vou mostrar tudo. Vou falar o valor. Pra vocês poderem ver. Tá bom? E é isso. E aí eu vou filmando pra vocês. Hoje ainda é sexta-feira. Ainda tenho muito o que gravar. O vlog é longo. Ainda vou filmar no sábado, domingo. E é isso. Vamos lá. Gente. Ó. Meu marido acabou de chegar do mercado. Aqui estão as compras. Olha. Ele comprou até outras coisas. Comprou biscoito e tal. E aqui são as coisinhas de higiene, né? De bebê. Que é o que tá na promoção realmente no Guanabara. Eu ia mostrar pra vocês nesse vlog. Só que eu não vou mostrar. Eu vou fazer um vlog agora à parte. Vou colocar tudo ali na mesa. Vou falar os valores. O que é que ele comprou. Mostrar item por item. Porque se eu botar tudo nesse vlog vai ficar muito grande. Então vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês. Tá bom? Ó, gente. A gente tá indo agora buscar o Gabriel lá na creche. Aqui em cima tem quatro entregas que a gente vai fazer depois que pegar ele. E aí eu vou mostrando pra vocês. Olha quem tá aqui. Fala oi. Já tá aqui, ó. Comendo biscoito. Acabamos pegando ele na creche. Né, filho? Já tá escurecendo já, ó. E a gente tá fazendo as entregas. Dá tchau, filho. Fala tchau. Gente, ó. Esvaziamos o pote. Até o Gabriel tá aqui, ó. Deu uns biscoitinhos pra tapear ele. Que ele tava querendo batata. E batata não pode. Tirei até meu esmalte já hoje aqui na base do dente mesmo. E amanhã de manhã eu acho que eu vou pintar minha unha. Vou fazer minha unha. E é isso. Meu marido, meu outro filho tava aqui comendo com a gente. Eu tô bebendo uma cervejinha. E é isso, gente. Quer água aqui? Só água aqui, ó. Vai beber água. Caramba, já bebeu? Bebeu ou jogou fora? Oi, gente. Hoje é outro dia. Hoje, no caso, já é o sábado, né? Dia 29. Eu tô aqui, ó. Com o meu pimpolho. A gente acordou ainda há pouco. Vou falar de novo, não? Reparem minha cara, meu cabelo. Ainda tô com a mesma camisola que apareci no vídeo de ontem. Porque é a camisola, né? Eu durmo, acordo com ela. E gosto de ficar o dia todo com ela. Mas eu vou trocar de roupa daqui a pouco. Vou tomar meu banho. Vou virar gente, né? E o Gabriel tá aqui, ó. Prontando todas. A cama tá uma bagunça, ó. Mochila. Eu tô arrumando, gente. Eu aproveitei que o Gabriel tá de bom humor. E fica aqui na janela olhando a rua. E aí eu tô já ajeitando as coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O que que eu tô fazendo? Peraí que eu vou virar a câmera. Ó, gente. Já limpei a sala. Tudo direitinho. Tava bem bagunçado. Ali na porta tá um lençol que eu botei pra secar. Porque eu fico com preguiça de ir lá em cima no terraço, né? Pra botar pra secar. Eu botei ali porque a máquina centrífuga. Então ele fica meio úmido só. Então rapidinho vai secar. Aí eu já dei um jeitinho aqui na sala. Tirei o tapete. Varri, passei pão. Acho que eu não vou colocar o tapete. Que a gente tá indo pra maricar. Então não tem necessidade. Aqui é o cantinho das roupas, ó. Arrumei aqui a mesinha. Mas já tá bagunçada. O que que o Gabriel tá apertando? Que eu tô escutando um barulho de máquina. E é isso. Aí aqui, ó. No chão da cozinha. Eu também varri, passei pão. Porque, gente, tava uma zona. A cadeirinha do Gabriel tava suja. Tava uma zona. Eu varri, passei pão. Porém, está tudo bagunçado. Aí aqui, ó. Foi o que eu comi ontem. Bebi com o meu marido e meus filhos. Que eu mostrei pra vocês. O fogão tá uma podridão. Ali o café. A cafeteira ainda tá ligada. E eu ainda tenho que arrumar. E o quarto. Aqui, ó. O barulho da máquina que eu falei. Ele caminha. Me dá isso aqui. Não pode. Olha só, gente. Como ele tá mal criado. Não pode. E aí agora eu vou arrumar essa bagunça. Mas antes, gente. Como ele espalhou algumas fraldas aqui. Tem até calcinha aqui, meu Deus. Como ele espalhou algumas fraldas aqui, ó. Aí eu já vou logo arrumando aqui na bolsa. Essa bolsa é que a gente vai levar pra maricar. Acho que eu já vou até arrumar algumas coisas aqui. Já pra gente poder levar. Olha só, gente. Vê se eu aguento com isso. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, aqui é o shopping, ó, de Maricá. Esse shopping é novo. É a primeira vez que a gente tá vindo, ó. Vamos ver se é... Bom, pena que meu celular tá descarregando. Não vou conseguir filmar muito pra vocês. Vem, filho. Foi pra onde? É isso. Vem, Gabriel. Gabriel, aqui, ó. Fala, o que a gente vai comer? Pizza! Êêêê! Fala, vamos comer pizza. Né, filho? Pizza. 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 Ei, o que que cê tá comendo aí? Quer pão, é? Pode não. Aí, o seu, filho, na sua mão, ó. É do papai. Dá queijo pra ele, papai. Ó, papai vai cortar o queijo pra você. Hum, gostoso. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Hoje já é domingo, dia 30. A gente tá aqui em Maricá, como vocês viram. Ontem a gente chegou por volta de umas 4 horas da tarde, por aí. Aí, a noite, a gente foi no shopping. Eu tentei filmar lá pra vocês, só que meu celular tava descarregando. Não deu pra filmar muito, né? Um shopping novo que tem aqui em Maricá, a gente foi. Não gostei muito, muito pequeno. Aí, depois a gente foi comer uma pizza. É lá perto, né? Não foi dentro do shopping, não. E aí, depois disso, não teve mais nada de mais. E aí, hoje a gente já tá aqui. O dia já amanheceu. Tá um dia bonito, ó. E a gente vai ali na rua agora dar uma voltinha com o Gabriel. Não vamos fazer nada de mais. Dia normal. Vou filmando aqui pra vocês o que eu conseguir, tá bom? Ei! Garoto, olha pra cá. Vai cair, filho. Você vai cair. E aí, agora? Ó, gente, a gente veio andando aqui, ó, numa praça muito top, perto da casa aqui da minha mãe. Olha a quadra. Não tem ninguém. Gabriel tá ali, ó, na totoquinha dele brincando. Todo, todo. Veio só eu, o meu marido e o Gabriel, porque o meu outro filho tá dormindo ainda. São, acho que 8h40, 8h20, por aí. Gente, mas aqui é muito legal, muito gostoso. É porque tá a luz do sol, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas é muito top. Lá no finalzinho, bem lá no finalzinho, tem parquinho, tem balanço pras crianças. É bem, bem assim, colorido, bem... Ai, tem uma energia tão gostosa, sabe, aqui? Ó, ele chamando as pessoas ali. Vem, filho! Olha onde já estamos. Na nossa casinha, né, filho? Biel já tá aqui comendo, ó, gente. A gente acabou de chegar. Pegamos uma chuva. Agora o Gabriel tá aqui papando tudo, né? Né, meu amor? Comendo um biscoitinho. Dá pra mamãe, empregador. E é isso, gente. Gente, a gente chegou agora. Vocês acreditam que eu tô com fome? Tô fazendo aqui, ó, um miojinho pra mim. O Gabriel, ele não... Eu acredito que ele não esteja, assim, com fome pra jantar. Até porque lá ele jantou, né? Ele comeu... É sopa lá em Maricá antes da gente vir. E como a gente já saiu de lá já era 18 e pouquinho, assim, aí eu acredito que só esse biscoitinho que ele tá comendo vai tapear ele. Até porque ele mama a madrugada inteira. Meu outro filho também não quer comer, porque ele comeu sopa lá. Meu marido deve fazer alguma coisa também pra ele. Ele foi guardar o carro. E eu tô fazendo meu miojo aqui, porque tô com muita fome. Tchau, tchau, tchau. Gente, então é isso. Como vocês viram, a gente chegou, comi um miojo aqui correndo, que tava morrendo de fome. O Gabriel comiu uns biscoitinhos. Na verdade, ele ainda tá ali, ó, devorando um da Noni que eu dei pra ele com uns biscoitinhos. Gente, assim, eu tentei gravar o máximo que eu consegui pra vocês do meu final de semana lá em Maricá. Só que é muito complicado eu filmar, porque, assim, alguns momentos eu estava com a minha família, com os meus pais, com o meu irmão, com o meu marido, com o meu outro filho, e eles não gostam de ser gravados. Então, certos momentos eu não pude filmar, registrar, em respeito a eles, a privacidade deles, né? É, eu também não ia ficar filmando só eu sozinha, com o Gabriel o tempo todo. Então, eu filmei o que eu consegui, o que eu pude filmar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Gabriel, ó, tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comendo na Noni dele. Olha, gente, a sujeira que ele tá fazendo. E eu achei que eu não ia precisar mais dar banho nele. Olha, eu tô acabada aqui, com a cara de acabada, de cansada, porque eu estou cansada. Eu estou acabada mesmo, mas foi muito legal o final de semana. Me diverti bastante com a minha família. E eu gosto disso, de momentos em família. E é isso, gente. Não se esqueçam de dar o like aí, se você ainda não deu. Se não se inscreveu no canal, dá tempo. Se inscreva e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.